O primeiro tempo é de Santos 0, CSA 1. O primeiro jogo foi 0 a 0. Mas esse critério deveria ser utilizado com o Tite também. Vou levantar essa bola lá pra área, quer ver? Aí o Tyson, passou pela bola, vem o Kleber, aí o cruzamento, colocou lá dentro da área, a cabeça da frente! GOOOOOOOL! Internacional chega lá com o Índio, camisa 3! 7 minutos e 30, primeiro tempo de partida no Beira Rio, em Porto Alegre. Índio fazendo 1 a 0 para a equipe do Índio. Ele não estava impedindo não, o Índio se desvencilha do seu marcador como se fosse um atacante. Na jogada ensaiada do Internacional, que tinha toda a iniciativa da partida, o Guarani de Campinas muito claramente jogando pela dignidade, jogando pra não ser goleado. Aí o D'Alessandro colocou na área, Índio que fez o único gol da partida até agora, devolveu aí para o D'Alessandro. Encarada a marcação, fugiu o Argentino, para lá, para cá, deixou cair do marcador, cruzamento para lá, é feito! Gol! 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 Internacional chega lá com o Aleksandro, camisa 9! Bela jogada do D'Alessandro, pelo lado esquerdo, você acompanha o replay, se livrou da marcação, colocou essa bola na área. É travante, Alexandro subiu mais que todo mundo. Colocou a bola na rede, fazendo 2 a 0 para o Internacional aqui no Estádio Lula Rio. Esse é o elogio que o Internacional merece, né? Aquilo que eu referi a estantes da intensidade colorada, da marcação ofensiva, como faz o Guinnessu, como estava fazendo também o D'Alessandro. Vacilou lá o Glauber, se meteu o jogador Alexandro, olha o Alexandro com categoria, ficou com a pressa de bola. O Ciro é gostou. Meteu na frente ali, D'Alessandro se movimentando, o jogador Tyson, para ele o passe pelo lado esquerdo, vai encarar de frente a marcação, bateu para o gol feito! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Internacional chega lá com Tyson, camisa 7! Um foguete do Tyson, o goleiro não esperava, você acompanha o replay. Tocou no braço do Douglas e foi morrer na rede. 3 para o Internacional, 0 para a equipe do Guararim do Loura Rio. Olha o Marcelo Cordeiro em alta velocidade lá pela esquerda, passe para ele, está aí Marcelo Cordeiro. Luzamé procurando na listão do feito! GOOOOOOOL! O Internacional chega lá com o Alexandro, camisa 9! A medida, o cruzamento para a área, o Alexandro subiu com categoria, com estilo, com artilheiro, meteu a cabeça na bola, meteu a bola na rede. Veja só que cabeçada bonita do Alexandro como centroavante. O Alexandro... O cara do lado de frente, a marcação do Claudinei, Rincão puxou a linha de fundo, cruzamento para a área, cabeçada, feito! GOOOOOOOL! 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 Internacional chega lá com o Bolívar, camisa 2! Outra jogada do D'Alessandro, olha só o que ele fez com o marcador. Chega na linha de fundo, cruzamento com a pera direita, Bolívar meteu a cabeça na bola, colocou a bola na rede. 5 para o Internacional, 0 para o Guararim de campeões no Beira, Rio e Porto Alegre. GOOOOOOOL!